De Natália Correia fiz um conto para-me embalar Fiz com as fadas uma aliança, a deste conto nunca contar Mas como ainda sou criança, quero a mim própria embalar Estavam na praia três donzelas, com três laranjas num pomar Nenhuma sabia para qual delas cantava o príncipe do mar Rosas fatais as três donzelas, a mão de espumas desfolhou Nenhum soube para qual delas o príncipe do mar cantou Recitado por Manuel Jorge